Olá, meu nome é Fabrício Nazari Vikroski, eu sou arqueólogo e historiador. Eu tenho graduação em História, licenciatura pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões e mestrado, doutorado e pós-doutorado em História pela Universidade de Passo Fundo. Atualmente eu atuo como docente colaborador, pesquisador e responsável técnico pelo Laboratório de Arqueologia da Universidade de Passo Fundo. A minha formação acadêmica está diretamente relacionada com a Polônia. Eu sou descendente de imigrantes poloneses que chegaram ao Brasil em 1890. Eu nasci e cresci em Áurea, que é um pequeno município do Rio Grande do Sul, onde mais de 90% da população tem ascendência polonesa. Então eu sempre tive um contato muito próximo com a cultura e com o idioma polonês e isso me levou, então, a fazer o caminho inverso dos meus ancestrais. No ano de 2001 eu fui para a Polônia, onde permaneci por dois anos. E no primeiro ano eu estudei o idioma polonês, um estudo em языca polskiai, na Politecnica Wrocławska. Em seguida eu fiquei um ano em Cracóvia, onde cursei disciplina de arqueologia na Universitetet Jagiellonski. Na época, os cursos de graduação em arqueologia eram ainda inexistentes no Brasil. Então, já de volta, o Brasil dei continuidade aos estudos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de História, mas sempre buscando formações complementares que, enfim, dialogassem com arqueologia. E durante o doutorado, então, eu tive uma nova oportunidade para aprofundar os conhecimentos em arqueologia na Polônia. Eu fui contemplado com uma bolsa de doutorado sanduíche da agência brasileira CAPES. O estágio, então, com duração de um semestre, foi desenvolvido junto ao Institut Archeologi e Universitetu Wrocławskiego, na cidade de Wrocław. Os europeus lidam muito com a história, com o passado, que, de certa forma, está distante. E aí, no contexto da arqueologia da América do Sul, de todo o continente americano, a gente mexe ali com a escrita da história das populações que ainda estão presentes na nossa sociedade. O tema da minha pesquisa de doutorado oscila em torno da redução jesuítica de Santa Teresa del Curití. Essa redução foi fundada por jesuítas espanhóis no ano de 1632, no atual território do Rio Grande do Sul, então, sob domínio da coroa espanhola. A redução congregou uma população de cerca de 4 a 5 mil indígenas, e no ano de 1637 ela foi invadida e tomada por bandeirantes luso-brasileiros. Os indígenas foram capturados e remetidos a São Paulo, onde foram comercializados como mão de obra escrava. No local da redução, os bandeirantes criaram uma base de apoio, um fortinho, um arraial, enfim, uma fortificação que serviu como ponta de lança para novas investidas nesse território. E nesse período histórico, estima-se que cerca de 200 mil indígenas foram impactados pelas invasões bandeirantes. E com impactados, eu quero dizer, perseguidos, escravizados, desalojados, transmigrados ou mesmo mortos. Então, esses episódios relacionados com a presença de indígenas, jesuítas e bandeirantes no atual Rio Grande do Sul, eles tiveram repercussões nos séculos seguintes. Os reflexos, na verdade, são sentidos inclusive na sociedade atual. Esses povos fazem parte da nossa sociedade, contribuíram para a construção da sociedade, e aí, ao desenvolver essa pesquisa arqueológica, a gente está fazendo essa escrita da história e, ao mesmo tempo, digamos, conferindo um certo ar de oficialidade essas versões e que têm impactos, impactos não só nessa história, mas em episódios atuais, como as demandas territoriais, demarcações de terras indígenas. Minha abordagem é sempre centrada na utilização de fontes históricas e arqueológicas. A minha universidade de origem forneceu o aporte necessário para trabalhar com os documentos históricos, enquanto o aporte arqueológico foi buscado na Polônia. A Universitet Wrocławsk possui uma cátedra de arqueologia do Novo Mundo, coordenada pelo professor Dr. Józef Szkulski. As pesquisas desenvolvidas pela instituição na América do Sul são altamente estimadas pela comunidade acadêmica internacional. Na Polônia, eu tive, então, contato com alunos, professores, pude utilizar a biblioteca da instituição e também participar de uma escavação arqueológica. Esse contato com a produção científica da Polônia, a respeito da arqueologia da América do Sul, é importante porque nos permite ter dois olhares analíticos e interpretativos sobre a temática investigada. E, além do mais, os sítios arqueológicos do período em que são, eles apresentam vestígios da cultura material daquela sociedade que fundiu elementos da cultura europeia com a cultura das sociedades indígenas. Então, um bom exemplo desse contato é a indústria oleira guarani. Os indígenas odeados nas reduções, eles continuaram produzindo seus recipientes cerâmicos. No entanto, progressivamente, eles passaram ali a incorporar algumas técnicas e elementos decorativos europeus que são elementos distintivos desse período. Então, o diálogo científico com a Europa, e, no caso, específico com a Polônia, ele pode trazer importantes contribuições para a interpretação da cultura material da qual se ocupa a arqueologia brasileira. Na Universidade Passifundo, nós criamos um núcleo de estudos históricos e arqueológicos Brasil-Polônia, que é justamente para promover essa internacionalização, esse diálogo com a Polônia, que, na verdade, já vinha ocorrendo ali no âmbito da instituição, mas, digamos assim, a objetiva ali do programa de pós-graduação histórias e atividades de arqueologia foi centralizar e direcionar essas ações, né? Então, ter ali um foco. Atualmente, a Polônia é um país com uma economia expressiva, com um sistema educacional de excelência, que conta aí com 387 universidades e 224 institutos e centros de ensino e pesquisa. E, além do mais, o Brasil foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a recuperação da independência da Polônia em 1918. O país também abriga a terceira maior diáspora polonesa no mundo, né? Quer dizer, há um grande potencial de cooperação científica e cultural entre o Brasil e a Polônia. Uma palavra que eu gosto muito do polonês é przeżyt. Na verdade, é um verbo, é um verbo com sentido polissêmico, ele muitas vezes é traduzido como superar, suportar, mas ele também pode ser empregado no sentido de experimentar, né? Novas experiências, novas sensações. Então, eu acho que ele traduz muito bem essa relação ali que expressa esse contexto de cooperação acadêmica e científica, onde a gente tem ali novas experiências, né? Mas, ao mesmo tempo, tem desafios ali que precisam ser superados. Tchau, tchau.